Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontres na vida Que Deus te ilumine Com quem estejas seguindo Nosso Senhor te guie No que fizeres tu Peço ao bom Deus Que possa te amparar E em cada passo teu A mão de Deus irá te abençoar Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te guarde Onde te encontres na vida Que Deus te ilumine Com quem esteja E em cada passo teu A mão de Deus irá te abençoar A mão de Deus irá te abençoar A mão de Deus irá te abençoar